E a Delegacia de Investigações Gerais de Arassatuba investiga a morte de um homem de 58 anos que teve o corpo encontrado hoje pela manhã. De acordo com a polícia, Valdir Ferreira de Souza, de 58 anos, foi morto a pauladas durante a madrugada. O corpo dele foi encontrado na sala, com feridos no rosto e nas mãos. No quintal da casa, a polícia encontrou este pedaço de madeira que teria sido usado no crime. Pedro dos Santos, de 62 anos, morava há três semanas com a vítima. As roupas e partes do corpo dele estavam sujas de sangue, por isso a polícia acredita que ele seja o suspeito de ter cometido o crime, provavelmente depois de uma briga entre os dois. O delegado responsável pelo registro da ocorrência, Getúlio Nardo, disse que ouviu o suspeito e o liberou em seguida por falta de provas.